A previsão para sexta-feira em Prágua Sul Paulista é de sol com algumas nuvens e não chove. Segundo a agência Climatempo, a temperatura deve variar entre a mínima de 23 e a máxima de 37 graus. A umidade do ar oscila entre 18 e 73%. Em Maracai, a previsão é de um dia ensolarado e com o céu nublado ao longo do dia e sem possibilidade de chuva. A temperatura varia entre a mínima de 20 e a máxima de 35 graus. A umidade do ar oscila entre 17 e 79%. Em Assis, o tempo fica ensolarado pela manhã, com o céu nublado ao longo do dia e chuva à tarde e à noite. A temperatura varia entre a mínima de 22 e a máxima de 38 graus e a umidade do ar fica entre 17 e 79%. Aperse o tempo fica ensolarado pela manhã, com ou clarificação Aperte ao dia e chuva de 80 mil metros mais descer.